Não tem como jogar assim, mano. Meu Deus, cara. Se o Nerox tá assim, imagina nos outros modos. Olha isso, mano. Fala aí, galera. Beleza? Estou aqui no Crossfire 2.0. No Crosshack, na verdade, né, mano? Porque não é possível isso. Estou aqui no Crossfire. Eu, Cauê e Golias. E aí, Golias, beleza? E aí, Cauê? E aí, beleza? Acho que o Golias tá fazendo alguma coisa interessante. Não sei o quê. Nós tá aqui no Crosshack, mano. Tem hack nessa sala aqui já. A gente ia gravar o modo... Eita, porra. Esqueci que eu sou... Sou combatente de mutante. Ai, mano. Eu não morro afogado, não? Caralho. Vou virar a Maiden aqui. Tem um cara de hack nessa sala aqui já. Ele tá de speed. E eu tô lagado porque já tá chovendo, tá certo? Tá chovendo aí? Deixa eu ver se eu acho esse cara de hack aqui, velho. Olha lá, olha lá, ele voando. Olha lá, olha lá, ele voando, olha lá, olha lá, ele voando, olha lá, ele voando. É esse cara aí que tá de hack aqui, ó. Olha lá, ó. O cara é o modo Herói X de hack, velho. Vai se fuder. Olha lá, olha lá. Olha isso. Depois fala aí, o Crossfire não tem hack. Olha lá, onde o cara foi, ó? Olha isso, mano. O cara atravessando a parede, velho. Vai se fuder. Ó, de speed. E a gente quer jogar e não tem como, mano. A gente vai jogar e tem que ser sala fechada. A partir de agora, ó. Você viu isso? Não me der, hein? Olha. Tá vado embora. Cai aqui pra você ver, sei lá. Tá de speed. E é só headshot, ó. E as peças caindo mais que o caidor. Ah, mas é isso aí, né, mano? Fazer o quê, né? Pediram pra mim gravar o modo Herói X aí. Eu vim gravar o modo Herói X. A primeira sala que a gente achou de Herói X já tá assim, já. Logo na primeira sala, né, David? Logo na primeira sala. Essa é a primeira sala, velho. Não é segunda. Essa é a primeira sala. Vou muito kill dele. Deixa eu dar um kill. Vou dar um kill pra ele. Só headshot aí, ó. E tá aí. Mais um vídeo de Crosshack pra vocês. Nem vou continuar a sala aqui, ó. Eu vou ter... Tá, porra. Olha lá, cara. Né? Eu vou até sair. Eita. Eita. Olha, olha. Tô louco. Não tem como, mano. Sai, porra. Vai um vídeo de Crosshack aí pra vocês, aí, ó. E depois falam que eu tô apoiando o Hack. Eu apoio o Hack, tá, né? É só porque o nome do vídeo é Crosshack. Vou mudar agora a série Crosshack. O Golias inventou o nome aí. Né não, Golias? Olha o cara voando aí, ó. Não tem como jogar assim, mano. Meu Deus, mano. Se o Neroe X tá assim, imagina nos outros modos. Ó isso, mano. Desce, desce, faz um vídeo de hackeada. Aí tu vai ver como que é o Crosshack. Não, nem vou jogar a hackeada porque, puta que pariu, tá pior ainda, velho. Não tem nem como. Joga a hackeada, é... Joga a hackeada é de cinco, né? É. É, oito caras da sala, tudo de hacke. É verdade, isso aí. Oito caras da sala é hacke. E lá, eu passei. Eu vou continuar aqui a série Crosshack. Vou criar a série Crosshack agora. Sempre que eu achar um hack na sala, eu vou fazer um vídeo de Crosshack, mano. Puta que pariu, não é possível. Toda sala criou. Olha lá, voando, olha lá. Olha lá. Outro, mano, também? Outro aqui, outro cara de hack, mano. O Shake também tá de hack. Tem dois hacks na sala da sala, velho. O Shake também tá de hack, velho. Isso é louco. Olha lá, olha lá. O cara quer voar. É dois hacks numa sala só, velho. É guerra das duas aqui, velho. Mano, o ambiente é muito feio, cara. Isso é louco, velho. Olha lá, mano. Nossa, velho. Onde o cara tá, mano? Isso é louco, cara. Como assim? Beijo mesmo, velho. Daqui a pouco o cara sai do mapa, velho. Olha lá, olha lá. Olha lá. Mano, olha onde o cara tá voando, velho. Isso é louco. Olha lá, viu? Daí, velho. Olha lá, voou. Não, o pior é que não toma erro, né, cara? O pior... Olha lá, virou pra Kira. Ah, ele virou pra Kira. Mano, o pior é que o cara não toma erro, mano. Onde ele vai e não toma erro. E se a gente pula daqui... A gente pula aqui, ó. A gente já toma erro sem estar de hack. Ele tomou erro lá. É que ele lá tomou erro. É, tá faltando um. Onde o cara tá? Tá ali, ó. Tá, tá, tá. Eita, porra! Vá lá! Vamos lá, deixa lá. Nossa senhora! Eita, porra! Eita, porra! Tá despido esse caralho? Vai teleportar. O meu 3D de vez morreu. Eita, porra! Ele acertou um monte de slash em mim. Aham. Olha isso, cara! Você louco! Ô, não tá tirando HP, velho. Ele tá acertando slash em mim e não tá tirando meu HP. Tá bugado. Nossa senhora, que foi isso? Cadê o cara, tipo? Você viu isso, velho? Meu Deus, meu Deus. Olha lá, como que ele sobe ali, velho? Olha lá, mano, onde o cara tá... Mano, ele tá de zoeira, velho. Ô, olha isso, velho. Bata ali, Tênis. Vou atrás dele, Tênis. Vou atrás dele. Não dá? Foi quase, foi quase, foi quase. Isso aí é louco, mano. Eu vou até parar por aqui. Ô, cara, tá 228 kills, velho. Vai se fuder. Isso aí é fora, mano. Mais um vídeo de crosshack pra vocês aí. Eu vou tentar gravar o 3DX depois, mano. Valeu. Até o próximo vídeo aí. Valeu, valeu, caralho. Tá muito engraçado esses caras, velho. Falou. Que pariu. Não. Isso aqui é... É Star Wars. Modos Star Wars. É Modos Star Wars. Também conhecido como Modo Garnazão, né? Foda, velho.